Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Sejamos todos muito bem-vindos à Casa da Mãe, Santuário da Palavra de Deus Local de Encontro de Irmãos e Irmãs Seja bem-vindo você que está aqui presente nesta tarde de terça-feira Também seja muito bem-vindo, bem-vinda e sintam-se igualmente acolhidos Todos que nos acompanham através das mídias digitais, a rede Aparecida de Comunicação O Portal A12, o aplicativo Aparecida também através do Youtube do Santuário Nacional Estas são as formas que nós utilizamos para evangelizar a partir da Casa da Mãe E você de todo o canto do Brasil e do mundo pode unir-se a nós nesta grande comunidade Que reza e vive a Palavra de Deus Nós estamos na terceira semana do Tempo Comum E hoje nós ouviremos e meditaremos na Liturgia da Palavra Que os laços familiares não podem ser desfeitos Portanto, devem ser sempre respeitados Eles também nos impõem obrigações e não podemos faltar com a caridade em nossa família Jesus não despreza sua família Apenas nos mostra que os laços familiares que nascem da fé e da participação na graça divina Estão acima dos laços naturais de uma família Ele nos ensina a viver a fé com intensidade para tornar-nos membros da grande família de Deus Presidirá esta nossa celebração o querido missionário redentorista Padre Sebastião dos Reis dos Santos Então vamos neste momento nos colocarmos todos em pé Cantando o canto número 4 do folheto Nós vamos iniciar a nossa celebração Em coro a Deus louvemos Eterno é seu amor Pois Deus é admirável Eterno é seu amor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Criou o Senhor Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Eterno é seu amor Criou o céu e a terra Criou o sol e a lua Eterno é seu amor Eterno é seu amor Por nós fez maravilhas Maravilhas, louvemos o Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Fiz águas, nuvens, chuvas, eterno é seu amor, fez pedras, terras, montes, eterno é seu amor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde, queremos acolher os nossos queridos Romeiros, presentes aqui no santuário. Também queremos acolher aqueles que rezam conosco, através dos vários aplicativos aqui do santuário. Que alegria entrar no seu lar, aqui diretamente da casa da mãe, rezar com você, formar essa igreja, né? As suas portas se ampliam aqui do santuário, chegando até você. Também queremos rezar por algumas intenções. Aniversário natalístico do padre Carlos Alberto Pereira, ele é redentorista, nosso confrédio, atualmente está em Roma, realizando seus estudos. Rezar para Dom José Luiz Ferreira Salles, também redentorista, faz parte da diocese de Pesqueira. Padre Bruno Alves Coelho, redentorista, Lenir Maria da Penha Rodrigues e Delfoncio da Silva, são os aniversariantes de hoje, celebrando o Dom da Vida. Aniversário de Ordenação Sacerdotal, padre Eugênio Antônio Bizinoto. É confrade nossa, atualmente mora na cidade de Araraquara e faz parte daquela comunidade. Queremos acolher as romarias de Rondônia, Giparaná, Mato Grosso, Alta Floresta, Minas Gerais, Bom Despacho. São as romarias que deram nome lá na Secretaria de Pastoral, registraram. Por isso nós estamos mencionando os nomes. Mesmo você que está aqui presente, o nome da sua romaria não foi mencionado, sintam-se acolhidos aqui na casa da mãe, através do coração dessa mãe que não se cansa de amar a nós. E nós temos hoje o nosso concelebrante, ele vai se apresentar, por favor, ao microfone está aí, dizendo o nome, a diocese, por favor. Padre Rodrigo, da Fraternidade Álvaro do Cenáculo, diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Acolhemos o padre, juntamente com os nossos queridos ministros e ministros da Eucaristia, leitores. Hoje o nosso querido Edmar, que nos ajuda a rezar através do cântico. E aqui no Santuário da Casa da Mãe, é tudo alegria, é tudo festa. Vamos nos acolher mutuamente com a calorosa salva de palma. Bem-vindos, bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O momento do nosso ato penitencial e a nossa motivação. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai através do cântico. Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai. Tende piedade de nós. Cristo, que sois o caminho que nos leva ao Pai. Deus, que sois o caminho que nos leva ao Pai. Deus, que sois o caminho que nos leva ao Pai. Cristo, que sois o caminho que nos leva ao Pai. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tem de piedade de nós que iria, que iria, que iria, que iria, eleia e som. Que o Deus Todo-Misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dirigir nossas ações segundo a Vossa vontade, para que em nome do Vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pode assentar-se o momento em que nós queremos acolher a Palavra de Deus em nossos corações e que esta Palavra possa ressoar profundamente em nossas vidas. Leitura do Segundo Livro de Samuel Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a Arca de Deus da casa de Obiedon para a cidade de Davi. A cada seis passos que davam, os que transportavam a Arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, singido apenas com um efo de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a Arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a Arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois, todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dizem-nos quem este Rei da Glória é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizem-nos quem este Rei da Glória é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizem-nos quem este Rei da Glória é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizem-nos quem este Rei da Glória é o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Dizem-nos quem este Rei da Glória é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizem-nos quem este Rei da Glória é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizem-nos quem este Rei da Glória é o Senhor, o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizem-nos quem este Rei da Glória é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Graças te dou a Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do Teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolhendo a palavra de Deus com a calorosa salva de palmas. Palavra que deve ser luz em nossas vidas. Podem assentar-se, meus queridos romeiros presentes aqui no santuário. Mais uma vez, acolhendo a todos os romeiros. Principalmente você que vem ao santuário, Trazendo no coração tantas motivações de agradecimento, De pedido a Nossa Senhora. E essa mãe aí está com o seu coração cheio de amor e de ternura para acolher vocês. Como também o seu próprio Filho Jesus, Que não se cansa de amar a cada um de nós do jeito que nós somos. Deus tem um amor incondicional por todos nós. Como também a nossa querida mãe, Que ama você, meu querido Romero. Você que vem sempre no santuário, Com a sua fé, com a sua devoção, No coração. Ela aí está. E é bom sempre estar onde a mãe está. Por isso nós estamos aqui no santuário. Queria acolher também os nossos ministros extraordinários, Que nos ajudam aqui no santuário. Você que é ministro ou ministra lá na sua comunidade. Olha que bênção. Nossa Senhora também acolhe vocês, Com muito carinho, com muito amor. Minha gente, nós estamos na terceira semana comum. E este é o tempo em que Jesus começa a caminhada missionária dele, Levando o reino do Pai para os nossos corações. Jesus começa a pregar. Vocês já viram vários episódios aí, Nesse tempo comum, desde a primeira semana, Jesus se apresentando no meio do povo, Falando das coisas do Pai, Realizando tantas maravilhas, No meio das multidões, E também no seu coração. Porque você também precisa acolher Jesus no coração. É aí que Ele quer estar. No coração de cada um de nós. E nós vimos também, ultimamente, O livro de Samuel. Samuel é o grande rei. Samuel está associado a Israel, Que está se organizando como povo, Como nação, Buscando as suas organizações políticas, Porque Israel é considerado, Se organizava através de tribos. E, de repente, Ele, convivendo com aqueles povos, Naquela região, Eles sentiram também um desejo De se organizarem melhor, Buscando essa configuração política Mais consistente. E, por isso, Na liturgia de hoje, Nós temos aí, Esse símbolo tão importante, Que aparece para nós, A arca da aliança. O que que era essa arca da aliança? Era o sacramento, Das tribos de Israel, Daquela religião, Que as tribos cultuavam. Olha a importância da arca. Porque também nessa arca, O que que ela continha? E que eles tinham muito assim no coração. As tábuas da lei, Dadas por Deus, A Moisés, Lá no Monte Sinai, Lá atrás. Quer dizer, Tem uma história, Muito bonita, Da presença, Deste Deus, Junto a esse povo. Por isso, A arca da aliança, Ela simboliza, A presença de Javé, No meio do povo. Olha quantos sinais positivos. Quanta maravilha, A arca da aliança, Trazia para aquele povo. E por isso, Nós temos o rei Davi. O rei Davi, Quer levar a arca da aliança, Para onde? Para Jerusalém. Jerusalém, E de lá, Ele realizar, A sua missão. Lá, Ele, Acentuar ainda mais, A religião, Como caminho de encontro, Com Deus. E lá, Ele vai consolidar, Politicamente, O seu reinado. Não que ele tenha usado, A arca da aliança, Para dar esse salto. Absolutamente. Ele era um homem, Religioso, Católico, De grande liderança, Viu? Católico como nós. Grande liderança, Davi, Diante do povo. Por isso, Ali vai se consolidar, Melhor, A sua, A sua, Política, Porque Israel estava passando, Daquela, Questão das tribos, Para a monarquia. A monarquia, Que iria, Realizar, Toda essa organização, De povo, Lá em Israel. E, Davi, É aquele, Que faz toda essa mudança, De forma, Muito responsável, E bacana. O transporte da arca, Para, Para Jerusalém, É também, É também, Uma ocasião, De festa, Para o povo. É bom, Que nós entendamos, Isso aí. Porque, Até o rei Davi, Manifesta, A sua alegria, Dançando, Junto com o povo, Por ocasião, Do transporte da arca, Para Jerusalém. Como, Não ainda, Não havia o templo, Em Jerusalém, A arca, Foi colocada, Numa tenda, Numa tenda, Com muito respeito, Com muito carinho. A partir de Davi, Jerusalém, Torna-se o que? O referencial, Fundamental, Para, O judaísmo, O cristianismo, E até o islamismo. Quer dizer, Ali, Davi, Vai consolidar, Ainda mais, Essa monarquia, Que até então, Não existia, E agora, Passa a existir, A partir da liderança, De Davi, Porque Davi, Está se comprometendo, A conduzir o povo, Segundo, O projeto de Deus, Não um projeto pessoal, O projeto de Deus, Davi, Era um homem de Deus, E Deus, Naturalmente, Falava no seu coração, E ele procurava, Ouvir a Deus, Por isso, Ele quer, Conduzir o povo, Segundo, Esse projeto de Deus, Projeto de Javé, A primeira leitura, Mostra para nós, Essa caminhada, Aí vemos hoje, O santo evangelho, Que fala exatamente, Da família, Jesus, Realizando a sua missão, Estava reunido, Reunido, Lá naquela sala, Naquela casa, Juntamente com seus discípulos, E de repente, Alguém, Chega lá e diz, Olha, Seus pais, Estão ali fora, Esperando por vocês, Por você, Aí, Quer dizer, Enquanto a família, Segundo a carne, Está lá fora, A família, Segundo o compromisso, De fé, Está dentro de casa, Aonde, Ao arredor de Jesus, É claro, Que aqui, Nós não vamos analisar, Essa resposta de Jesus, Porque não vem ao caso, Mas é simplesmente, Para dizer, Que é a família, A família, Tem a sua importância, E Jesus, Jamais estaria ignorando, A sua família de origem, Essa família, Que dá para nós, Formação humana, Formação cristã, Aliás, O nosso Papa Francisco, Escreveu uma carta, Pós-sinodal, Que se chama, Amores Letícia, A alegria do amor, Ali, Ele deixa, Três palavrinhas, Mágicas, Para o casal, Viver no cotidiano, Da sua vida, Por favor, Obrigado, Desculpe, E eu ainda acrescento, Mais uma, O diálogo, Esse diálogo, Que deve existir, Dentro da família, Porque é ele, Que vai nos unir, Vai criar esse vínculo, Ainda mais, De amor, Entre as pessoas, E dessa ajuda, Mútua, Eu estou falando isso, Porque aproveitando, Esse gancho aqui, Da, Desse evangelho, Para nós, Para que a gente, Também, Como família, Procure viver, Esse amor, Esse amor, Entre nós, E o nosso Papa, Deixa para nós, Esta carta, Pós-sinodal, Muito importante, Aliás, O nosso Papa Francisco, Traz tanta coisa bonita, Para a igreja, No mundo de hoje, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, Universal, O nosso primeiro pastor, Por isso, A gente tem que ter, Maior carinho, Pelo nosso pastor, Papa Francisco, E aqui, Em Aparecida, O nosso pastor, Dão Orlando Brandes, Olha o respeito, Que se deve ter, Para os nossos pastores, E assim por diante, Voltando ao Santo Evangelho, Sua verdadeira família, É formada por aqueles, É o Evangelho falando, Que realizam, Na própria vida, O que? A vontade de Deus, Que consiste, Em continuar, A missão de Jesus, Olha a família, Como é que tem, Uma importância, A família, Você, Como filho, Filha de Deus, Na sua vida, Você deve, Continuar, Olha, Vivendo a vontade, De Deus, Mas continuar, Esse projeto, Do próprio Deus, No mundo de hoje, A família, Tem um papel, Fundamental, Todos, Quantos, Rodeiam Jesus, Ainda que simples, Curiosos, Olha aí, Discípulos, Exitantes, Apóstolos, Ou até mesmo, Aqueles traidores, Todos eles, São o que? São mãe, Irmãos, Uns dos outros, Olha como é que Jesus, Vai ampliando, Este amor, Que acolhe, A tudo e a todos, Sem fazer, Distinção de pessoa, Deus acolhe, A todos nós, Do jeito que nós somos, Mesmo os pecadores, Aqueles que, Nós muitas vezes, Os deixamos de lado, Os isolamos, Como se fossem, De outra nação, Deus está aí, Acolhendo, Todos, Representam, A mãe, E Jesus, E a irmandade, De Jesus, É muito importante, E ser irmão, De Jesus, Não é questão, De sangue, De mérito, Mas, Da graça, De Deus, É questão, De graça, De Deus, Ser irmão, De Jesus, É estar, Associado, Ligado, A esta graça, De Deus, Aquele que faz, A vontade, De Deus, Esse que é, O meu irmão, Minha irmã, E minha mãe, Porque ele se torna o que? Filho de Deus, Olha aí, Fazer a vontade, De Deus, Muitas vezes, É um pouco difícil, Fazer a vontade, De Deus, Porque muitas, Às vezes, Queremos fazer a nossa vontade, Porque fazer a vontade de Deus, É mais exigente, Muitas vezes, Significa, Desinstalar-se, Sair do comodismo, Ir ao encontro das pessoas, Nosso Papa, Usa uma expressão, Muito bacana, Sair do sofá, E, Igreja, Em missão, Igreja, Em saída, Às vezes, Fazer a vontade de Deus, É justamente, Dar essa resposta, Para esse Deus, Que a cada momento, Está interpelando, Convidando a todos nós, Para uma missão, Tão sublime, Dentro dessa igreja, Essa igreja, Que hoje, É a igreja sinodal, Caminhar juntos, Caminhar juntos, Todos os segmentos sociais, Devem caminhar juntos, As outras religiões, Caminhar juntos, Para quê? Para construirmos, Um mundo melhor, E aí, Está o papel, De cada cristão, Vamos caminhar juntos, Igreja, De Jesus, Igreja, Do Papa Francisco, Minha gente, A Arca da Aliança, Olhando historicamente, Era, Instrumento, Da batalha, Durante a guerra, Contra os filisteus, Vocês viram, Esse episódio aqui, Os filisteus, Que Davi, Venceu, Golias, Com aquela pedra, Afunda, A Arca da Aliança, Estava ligada a isso aí, Por isso, Essa mesma Arca da Aliança, Hoje, Torna, Torna-se sinal de paz, E de prosperidade, Oxalá, Essa paz, Realmente, Possa se consolidar, Acontecer, No nosso mundo, Na nossa história, No nosso Brasil, No nosso coração, Essa paz, Que todos nós, Aspiramos, Diante de tantas situações, De sofrimento, Principalmente, Nessas guerras, Que vocês estão, Acompanhando, Pelos vários meios, De comunicação, A Arca da Aliança, Torna-se para nós, Essa paz, E, Essa prosperidade, De dias melhores, Minha gente, Nós temos um santo, Redentorista, Que se chama, São Geraldo, São Geraldo, Santo humilde, Ele era irmão, Nem era padre, Era irmão, Redentorista, E ele tinha um carinho, Um amor tão grande, Para Jesus, Que ele escreveu, Na porta do quarto dele, Lá, Desse jeito, Aqui se faz, A vontade de Deus, E isso foi, A sua caminhada, Durante toda a sua vida, Morreu muito jovem, 29 anos, Sofria de grandes, Enfermidades, Mas nunca deixou Deus, Sempre, Sempre procurou, Fazer, A vontade de Deus, E São Geraldo, Ele é o protetor, Das mulheres, Que querem engravidar, E aquelas, Que estão grávidas, Quem quer se engravidar, Se apega, A São Geraldo, Ele vai realizar, O milagre, Viu, Olha só, São Geraldo, O santo, Redentorista, Que em toda a sua vida, Procurou, Fazer, A vontade de Deus, Você que está aqui, No santuário, Meu querido, Romeiro e Romeira, Procure ter, Esse coração aberto, Para Deus, Procure imitar, As virtudes, Dos santos, Principalmente, São Geraldo, Procurando, Em todos os momentos, Da sua vida, Fazer, A vontade, De Deus, Peçamos a Maria, A graça, De sempre fazer, Olha bem, A graça, De sempre fazer, A vontade, De Deus, Amém, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Olha as preces, Da comunidade, Ó Pai, Vós que nos revelastes, Vosso infinito amor, Para conosco, Por meio de vosso Filho Jesus, Olhai compassivo, Para nós, Que vos pedimos, Confiantes, Ó Pai Santo, Ouvir nosso povo, Nós vamos responder assim, A cada invocação, Ó Pai Santo, Ouvir nosso povo, Como é que é? Ó Pai Santo, Ouvir nosso povo, Fazem-nos viver, Com intensidade, Nossa fé, E ajudai-nos, A compreender, O mistério, De vossa presença, Amorosa, Junto de nós, Rezemos, Ó Pai Santo, Ouvir nosso povo, Dá-nos a graça, De sermos, Uma verdadeira família, De vosso reino, E viver com empenho, Os valores, Da família humana, Rezemos, Ó Pai Santo, Ouvir nosso povo, Despertai-nos, Para o compromisso, E o testemunho, De nossa fé, E assim, Ajudemos as pessoas, A abraçarem, Vossa verdade, Rezemos, Ó Pai Santo, Ouvir nosso povo, Senhor Deus, Vós que sois misericórdia infinita, Conservai-nos bem junto, De vós, E de vosso Filho Jesus, Que convosco, Vive reina, Pelos séculos, Sem fim, Amém, Momento do nosso ofertório, Podemos nos assentar, Você que está aqui no santuário, Também pode fazer a sua oferta, Queremos oferecer, Com os dons do pão e o vinho, A vida de cada romeiro, A sua luta diária, Mas você também pode ser, Generoso, Conosco, Para esse projeto missionário, Aqui no santuário, Então você que está aqui, Pode se aproximar, Dos copes, Nos vários corredores, Faça a sua oferta generosa, Para você participar, Conosco, Desse projeto missionário, Daqui na casa da mãe, Principalmente na questão social, Você que está em casa, Rezando conosco, Através do aplicativo, Aparecido ao vivo, Também poderá, Fazer a sua inscrição, Fazendo parte da família, Dos devotos, Essa família tão maravilhosa, Que nos ajuda, Também nessa ação missionária, Aqui do santuário, Pode ligar para 0300, 210, 1210, E faça a sua inscrição, Se nós chegamos até você, É porque você cuida de nós, Enquanto ofertamos, Cantamos, Nas tuas mãos, Ó Pai do céu, Todo o universo, Frágil canoa, Navegar, Tem equilíbrio, Segurança, Espaço e tempo, E a humanidade, Que vem desfrutar, O vinho e pão, Que nós trazemos, Falando o amor, De quem constrói a vida, Vem sustentar, Ó Pai teu reino, Que a tua voz, No mundo inteiro, Seja ouvida, O vinho e o pão, O vinho e o pão, Que nós trazemos, Falando o amor, De quem constrói a vida, Vem sustentar, Ó Pai teu reino, Que a tua voz, No mundo inteiro, Seja ouvida, Orar, Orar irmãos e irmãs, Para que esta nossa família, Reunida em nome de Cristo, Possa oferecer um sacrifício, Que seja aceito por Deus Pai, Todo poderoso, Receba o Senhor, Por tuas mãos este sacrifício, Para a glória do seu nome, Para o nosso bem, E de toda a sua santa igreja, Acolhei com bondade, Senhor, As nossas oferendas, Para que sejam santificadas, E nos tragam a salvação, Por Cristo nosso Senhor, Amém, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alvo, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor nosso Deus, É nosso dever e nossa salvação, Na verdade é justo, É digno e justo, É nosso dever e salvação, Dar-vos graças, Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo poderoso, Ainda que nossos louvores, Não vos sejam necessários, Vós nos concedeis, O dom de vos louvar, Nossos hinos de louvor, Não acrescentam nada, A vossa infinita grandeza, Mas nos ajudam a alcançar a salvação, Por Cristo Senhor nosso, Por isso, Associados aos coros dos anjos, Nós nos louvamos com alegria, Cantando a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam, A vossa glória, Osana, Osana, Osana nas alturas, Osana, Osana, Osana nas alturas, Bendito o que vem, Em nome do Senhor, Osana, 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 Osana nas alturas, Osana, Osana, Osana nas alturas, Na verdade, E o deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo, Que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, E dando graças novamente, O entregou a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e bebei, Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para a remissão dos pecados, Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor Todas as vezes que comemos deste pão, E bebemos deste cálice, Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, O memorial da morte e ressurreição De vosso Filho, Nós vos oferecemos, ó Pai, O pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos, Que participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, Num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, Da vossa igreja, Que se faz presente pelo mundo inteiro, Que ela cresça na caridade, Em comunhão com o Papa Francisco, Com o nosso Bispo Orlando, Os bispos do mundo inteiro, Os presbíteros, os diáconos, E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, Da vossa igreja. Lembrai-vos também, Na vossa misericórdia, Dos nossos irmãos e irmãs, Que adormeceram na esperança da ressurreição, E de todos que partiram desta vida, Acolhei-os junto a vós, Na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, A luz eterna. Enfim, nós os pedimos, Tende piedade de todos nós, E dai-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, Seu Esposo, Os apóstolos, E todos os santos, Que neste mundo viveram, Na vossa amizade, Afim de vos louvarmos, E glorificarmos, Por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, Com Cristo, E em Cristo, A voz Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Por todos os séculos dos séculos. Amém, Amém, Amém. Guiados pelo Espírito Santo, Que orem nós e por nós, Elevemos as mãos ao Pai, Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, O Pai, E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, E protegidos de todos os perigos, Enquanto aguardamos a feliz esperança, E a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Dissesse aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não olheis os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, A paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, E o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Dê-nos a paz. Felizes somos nós, Os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo. E o corpo, o sangue do Cristo, Guarde a nossa alma para a vida eterna. Amém. Momento da Santa Comunhão. Você, querido Romero, Que está presente aqui no santuário, Nós temos aí os nossos queridos ministros, Ministras, Eles vão caminhar pelos nossos corredores aqui do santuário, Se aproxime do ministro, Comungue, E depois dê o espaço para que outra pessoa também Possa aproximar-se da Santa Comunhão. Você que reza conosco pelos meios de comunicação, Pelos aplicativos aqui do santuário, Faça a sua comunhão espiritual. Enquanto nós comungamos, nós cantamos. Por essa paz que a juventude, Pede tanto quer, Pela alegria que as crianças têm a mão, Eu rendo graças ao meu Pai, Que se comprasse e assim me pede para abrir meu coração. Toma e comei, Toma e comei, Meu corpo e sangue que vos dou, O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade e Deus do amor e do universo sustentai os que se doam por um mundo, Pelos que firmam na justiça os próprios pés, Pelos suor dos que mais lutam pelo pão, Eu rendo graças ao meu Pai, Eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, Que assim me pede para abrir meu coração. Toma e comei, Toma e bebei, Meu corpo e sangue que vos dou, O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade e Deus do amor e do universo sustentai os que se doam por um mundo, Irmão, Pelos que sabem enxergar um pouco além, E assim repartem a esperança com razão, Eu rendo graças ao meu Pai, Que tudo vê, E assim me pede para abrir meu coração. Toma e comei, Toma e bebei, Meu corpo e sangue que vos dou, O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade e Deus do amor e do universo sustentai os que se doam por um mundo, O mundo irão. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Antes da oração final e da benção nós temos alguns comunicados. O primeiro, Avisos né, Aqui no santuário a próxima missa será às 18h, Aqui no santuário, Neste santuário, Mas simultaneamente nós vamos ter a missa lá no santuário da Basílica Histórica, Aquela missa que é transmitida pela TV Aparecida né, A Rede Aparecida de Comunicação. Então mais uma oportunidade para vocês participarem. Outro aviso muito importante, Você que faz parte dos homens do terço, Participe da 16ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, Nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro. Organize o seu grupo, Inscreva-se no endereço eletrônico que eu vou passar, A12.com barra Terço dos Homens. Esse é o endereço eletrônico onde você poderá entrar em contato, Fazer a sua inscrição. Inscreva lá o seu grupo, Para que você possa participar ativamente. Está em sintonia justamente esse Terço dos Homens, Com o ano da oração, A pedido do nosso Papa Francisco. O tema da Romaria nos convida a rezar A luz da Palavra de Deus. Por isso essa Romaria tem um tema expressivo e significativo. Celebrar a Palavra de Deus na casa da mãe. Olha que lindo. Celebrar a Palavra de Deus na casa da mãe. Por isso, faça sua inscrição, Participe da alegria de ser um homem de fé e de oração. Esse é o aviso muito importante para vocês. E você que está aqui no santuário também, Caso queira oferecer uma intenção de missa, Nós temos os vários balcões aqui ao redor do santuário, E também na secretaria de pastoral. Vai lá. Faça a sua intenção. Escreva o papelzinho. Depois a sua intenção. Venha aqui para esse cálice. E durante todas as missas que são celebradas aqui no santuário, Nós vamos colocar nestas intenções. Olha que benção. Aproveite. Vamos ficar em pé para a nossa oração final. Oremos. Concedem-nos Deus Todo-Poderoso, Que tendo recebido a graça de participar da vossa vida, Nos gloriemos sempre nos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então o momento é que nós queremos renovar a nossa consagração. Lembrando que depois da benção final, Eu vou dar a benção dos objetos de piedade. Então o nosso concelebrante vai rezar conosco. Voltemos o nosso olhar lá para o fundo, Lá para a imagem querida de Nossa Senhora. E você, nesse gesto de doação, de entrega, Estenda sua mão em direção a imagem querida de Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Em vossa querida imagem de Aparecida, Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, Consagro-vos o meu entendimento, Para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, Para que sempre vos louve, E propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, Para que depois de Deus, Vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, No ditoso número de vossos filhos e filhas, Acolhei-me debaixo de vossa proteção, Socorrei-me em todas as minhas necessidades, Espirituais e temporais, Sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, E com vossa poderosa intercessão, Fortalecei-me em minha fraqueza, A fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, Possa louvar-vos, amar-vos, E dar-vos graça no céu, Por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos. Dai-nos a benção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a benção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Voltemos o nosso olhar para o altar central Para a bênção final Queria agradecer os nossos ministros Ministros da Eucaristia, leitores O Edmar, que participou, nos ajudou a rezar A presença dos nossos concelebrantes Sempre bem-vindo, padre A casa da mãe, o acolhe com muito carinho O Senhor esteja convosco No meio de nós Por intercessão da nossa querida mãe Nossa Senhora Aparecida Ela que é a Virgem do Perpétuo Socorro A bênção de Deus Todo-Poderoso Esse Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém E agora a nossa alegria Os dois braços para o céu Vamos saudar Nossa Senhora com a calorosa salva de palmas Saudando Nossa Senhora Isso E agora a nossa voz E viva a Senhora Aparecida E viva Cristo E viva os devotos de Nossa Senhora Isso E viva São José Vamos em paz Santa Maria Olha lá, bonito Ó vem conosco Vem caminhar Santa Maria Viva a Senhora Viva a Senhora Viva a Senhora